Música Você vai acompanhar a inauguração da mais nova loja de iluminação de Santos, a La Lampe. Olha que noite especial, mais um momento na vida do Sr. Guido, momento muito importante, de tantas vitórias, essa mais uma vitória Sr. Guido, abrindo hoje aqui, inaugurando a La Lampe, não? Olha, nós já sabemos da força do nome da La Lampe, associado ao nosso nome que, modestamente, é uma tradição em Santos, né, de muitos anos, cada vez se consagrando mais e depois até que, juntando meus filhos que deram essa força de cárter ou de guido iluminação e agora a La Lampe. Mas eu estou surpreendido e eu acredito nas pessoas pela repercussão, pelos parabéns que as pessoas têm me dado, pela surpresa do produto, todo mundo La Lampe, La Lampe, mas algumas pessoas conheciam, algumas não conheciam, então ficaram surpreendidos com o valor da força e do nome. E pela possibilidade de apresentar uma grande marca dessa aqui no litoral para os profissionais e para os consumidores, né? Exatamente, porque cada vez mais Santos está trazendo essas marcas de grife para... Porque sempre a minha dificuldade, a nossa dificuldade com o comerciante, era a proximidade de São Paulo. Mas hoje em dia, essa proximidade está cada vez mais difícil, ainda hoje alguns convidados, os próprios diretores da La Lampe tiveram tremenda dificuldade para chegar aqui por conta de via Anchieta e via Migrantes. Isso não é hora de falar aqui agora, mas é a importância do consumidor que tem que saber que aqui em Santos já temos lojas importantes, grifes importantes, produtos com alta qualidade, que não há mais necessidade. O mesmo preço que é praticado aqui é praticado em São Paulo, apesar das pessoas às vezes nem acreditarem nisso, mas é muito fácil constatar. E com a grande vantagem daquele pós-venda que nós demos, daquele que é muito importante, da todo atendimento que nós temos, podemos cometer erros, mas temos sempre pronto aqui para poder consertar aquilo que provavelmente tenha sido feito indevidamente. Olha, o senhor que é o patriarca dessa família que trabalha muito, eu diria assim que é realmente para o profissional possibilidades infinitas, tanto com a Guido Iluminação que está sempre se renovando, com a Cartel que trouxe para Santos um novo pantamar e agora com a La Lampe. Parabéns por esse empreendedorismo, por toda a sua família que trabalha unida, trabalha junta e possibilita a consumidores e aos profissionais do litoral e aqueles também que vêm do ABC, de São Paulo, a ter essa oportunidade de ter grandes lojas, lojas com qualidade, com tradição, que podem realmente atendê-los. Parabéns e grande sucesso. Eu é que agradeço a presença de vocês e espero corresponder a tudo isso. Com certeza. Valeu. La Lampe, um grande sucesso, um prazer recebê-la aqui em Santos. Prazer é nosso. Essa loja maravilhosa, mais uma loja La Lampe. Sim, e pra gente é um muito grande prazer, porque há muito tempo a gente vem paquerando o seu Guido e toda a família Tedesco. A gente sempre achou que Santos merecia uma La Lampe e nós estamos muito felizes de ter finalmente concretizado esse sonho. Legal. Conta um pouquinho da história da La Lampe. Como é que surgiu essa marca tão forte no mercado? Essa marca surgiu através de uma visão do Mark Van Hill, que foi o fundador da marca, e que ele trouxe pro Brasil esse sonho de fazer uma iluminação que era mais do que só colocar um lustre no meio do ambiente. Que ela valorizasse realmente a arquitetura. Ou seja, trazer arte, né? Sim, trazer a arte através da luz. E hoje a gente vê que cada vez mais os profissionais valorizam a iluminação e a iluminação consegue valorizar a arquitetura que eles fazem também. Então é uma parceria muito feliz pra gente. O que eu acho bacana da La Lampe é essa preocupação. Ela tem parceria com duas empresas italianas, mas ela também valoriza muito as peças que são criadas aqui no Brasil. Ou seja, a valorização do profissional do design, a La Lampe cuida muito bem desse aspecto, né? Sem dúvida, porque a gente entende que esse intercâmbio entre trazer marcas importadas, criar produtos aqui, só enriquece cada vez mais o que a gente tem a oferecer. E isso nos trouxe uma grande notícia, que foi dois designers estrangeiros desenhando agora pro Brasil. Então mostra que o Brasil tem ainda muito o que crescer, a gente cada vez mais consegue ter a valorização do nosso design, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil. O Brasil tem ainda mais o que crescer, a gente cada vez mais consegue ter a valorização do nosso design, não só aqui no Brasil. Olha, eu tô aqui com o Guilherme, eu tô aqui com o André, do estúdio Nada Se Leva. Eles são os curadores, eles dão uma consultoria toda especial pra La Lampe. Vamos comentar um pouquinho dessa nova La Lampe aqui em Santos, a expectativa de vocês, e comentar também um pouquinho desse trabalho. Vamos começar com você, Guilherme. A satisfação é incrível hoje, né? Não, incrível, assim, saber que é uma marca que tá sendo bem recebida, tão bem recebida aqui em Santos. Muito legal de ver, assim. Tô vendo aqui mais de 300, 400 pessoas pra ver essa inauguração e isso dá muito orgulho. André, essa surpresa dos profissionais é muito positiva num mercado que vem crescendo muito, que é todo o litoral paulista e a Baixada. O novo especificador tá cada vez mais exigente, né? Ele tá melhor informado, ele viaja pro exterior, ele sabe os lançamentos, não só decorativos, mas no nível tecnológico, né? Então ele busca, quando ele vai comprar iluminação, realmente um projeto arquitetural perfeito, completo. Uma consultoria que não é só comprar um lustre, ele compra uma luz pra casa do cliente dele. Então, nisso eu acho que a La Lamp, ela traz agora pra Santos essa ideia completa, né, de iluminação. Conta um pouquinho, como é que surge, né, essa consultoria no sentido de novos produtos, de marcas, fabricantes no caso. Conta um pouquinho, você que já conhece, logicamente, o perfil da La Lamp, da marca, como é que é feita essa consultoria, essa inspiração, né? Essa inspiração, na realidade, a La Lamp tem uma identidade muito específica, né? Ela tem mais de 25 anos no mercado e a gente procurou olhar um pouco do histórico dela e ali a mapeamos, uma identidade pra ela. Ela virou uma pessoa com uma certa gosto, não gosto, sabe, particular. Então, nisso, quando a gente iniciou o processo, a gente olhou pros produtos, olhou pro histórico e começamos a trabalhar com os parceiros, Artem, de Fontana Arte, que já trabalham há anos com a marca, mas também trouxemos novos parceiros. Tem uma marca da Eslovênia que a gente trouxe, que é a Vertigo Bird. Agora, o profissional nosso, começando a ser bem reconhecido, bem valorizado. E a contramão da coisa agora, a Adelina tá falando, tá vindo dois designers estrangeiros, né, europeus, pra desenhar peças à La Lamp também. Isso é interessante, né, André? É, esse intercâmbio, eu acho que o mundo agora, o mundo que a gente fala, a Europa, né, que é o centro do mundo, com a crise que eles estão vivendo, eles abriram os olhos pro resto do mundo. Eles começaram a olhar o resto do mundo e ver o que a gente tá fazendo de direito, né, pra ter tanto desenvolvimento, tanto progresso. Então, agora, cada vez mais, a gente, em São Paulo, as ruas são povoadas por estrangeiros, cada vez mais esse intercâmbio tá acontecendo, tá sendo muito positivo isso. Prazer imenso conhecê-los, conversarmos e já temos alguns assuntos aí pra tratar. As entrevistas já estão sendo marcadas, né? Ótimo. Parabéns, sucesso a vocês que têm esse trabalho muito importante, né, essa consultoria de uma grande marca que é a La Lamp e esse acerto, né, tá aí o sucesso. Parabéns pra vocês. Obrigado, obrigado. Eu tô com a Adriana Fernandes, ela é supervisora comercial da La Lamp. Ela que cuida de toda a parte de treinamento interno da sua equipe. Bom, nada melhor do que falar o que vamos esperar aqui da La Lamp Santos, né? Tudo bem? Tudo bem. Bom, a equipe aqui de Santos já tá completamente preparada pra atender realmente todo mundo que vier até nós, né, com todo o atendimento exclusivo que a La Lamp proporciona pros seus clientes, né? Então, todos os consultores são treinados tecnicamente. Já passaram por todo um treinamento específico, conhece bem profundamente todas as peças, a forma de atender, não é isso? Exatamente. Tanto os produtos, né, então, conhecimento técnico de produto, lâmpadas, sistemas de iluminação, como a importância de fazer a personalização do projeto. Então, acho que o nosso foco principal é que nós não oferecemos simplesmente luminárias. A gente oferece sonhos, ambientes iluminados. É uma personalização do projeto, do ambiente, auxiliando o profissional muitas vezes, o arquiteto que vem com o seu cliente, não é isso? Fazendo de cada projeto uma forma única. Isso, exatamente. A equipe é treinada pra isso, pra conhecer o cliente através do arquiteto, né, e em parceria com o arquiteto, desenvolver um projeto personalizado. Então, as soluções de iluminação fogem completamente de qualquer padrão. Cada projeto é pensado de acordo com o perfil do cliente, as preferências, cada ambiente, funcionalidade do ambiente, e aí as soluções são procuradas pra cada um especial. Legal. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você, que o pessoal em casa fica pensando, poxa, comprei uma peça da La Lamp exclusiva, super bacana. Mas, de repente, aconteceu um imprevisto, eu esbarrei, quando ela chegou, quebrou, enfim, tem um defeito, ou aconteceu alguma coisa. Como é que é feita essa reposição? Então, a gente tem todo o suporte técnico, né, então nós não vendemos simplesmente a luminária. Então, a gente oferece serviços de instalação, e aí tem todos os sistemas de garantia que fazem parte desse processo, né. Então, o cliente vai ter o suporte todo, desde que ele entra na loja, traz o projeto dele, o consultor acompanha, desenvolve o projeto, a gente tem o serviço de instalação e acompanhamento pós-obra também. Isso é muito importante, hein? Muito, muito importante. Um grande edifício da La Lamp, né? Enorme. Então, ele é realmente a garantia de que o projeto é exclusivo, e que o cliente vai ter o suporte do começo até o fim. Olha aí. Bom, vocês já sabem com quem falar. A equipe interna, toda treinada por ela e seu departamento, a La Lamp, trazendo esses diferenciais agora para a Santos. Parabéns, grande sucesso. Obrigada, muito obrigada. Daniel Cardoso, um grande parceiro da família Guido. Tedesco. E hoje aqui, curtindo a La Lamp. Olha, um grande presente para os profissionais, não? Ah, com certeza. É mais uma loja do grupo da Guido. Eles estão de parabéns por essa conquista, que é uma empresa forte já do Brasil, que eles já trabalhavam, mas foram convidados para representar e estão de parabéns. A loja está maravilhosa. O que facilita, Daniel, para o profissional ter uma loja como a marca La Lamp aqui em Santos? O interessante e o diferencial do que eles já tinham lá é que é uma loja muito mais técnica, né? De produtos mais técnicos. Não são coisas tão decorativas. Facilita muito para a parte comercial, parte corporativa. Eu acho que não ganha de todo lado. Eu acho que é bem interessante. Verdade. E os diferenciais de peças, né? Entre qualidades. Ou seja, você consegue oferecer para o seu cliente alguns diferenciais que você não encontra em outros lugares, né? Sim, são peças de extrema funcionabilidade, tá? Mas com um design bacana, que é o que todo mundo procura, né? Uma peça bacana que funcione nessa decorativa. E é um pouco do perfil do Daniel Cano, não é não? Um pouquinho do teu perfil também? Ah, sim. Ajuda bastante a gente trabalhar, com certeza. Parabéns, grande sucesso. Conto com você no nosso quarto prêmio Decor News, hein? Até dia 30 tem que mandar projeto, hein? Vamos conversar com quem põe isso aí em dia. Olha só, essa dupla surpreendendo mais uma vez a toda a cidade de Santos, o litoral, com esse grande lançamento dessa loja LALAMP. Zé Antônio, a Adriana Tedesco, que família. Olha, vocês me surpreendem sempre, graças a Deus, positivamente. E o seu Guido agora até há pouco entrevistado, emocionado, com mais um grande sucesso. Já é a terceira loja, posso dizer assim, não é isso? É, graças a Deus a gente também está muito feliz. A gente acha mesmo que vai ser um grande sucesso, porque é mais uma opção para o profissional e para o cliente, para a nossa cidade, né? A LALAMP é uma marca de referência nacional, né? Tem lojas espalhadas no Brasil, nas principais cidades. Então, eu acho que todos têm a ganhar com a marca aqui em Santos. Verdade. Bom, Zé Antônio, você que fica na parte da obra operacional, nós estivemos aqui uns dois, três dias antes, e sempre dá aquela impressão que, meu Deus, acho que não vai dar tempo. Como é que foi fazer mais essa loja? Olha, o final sempre dá essa sensação, porque é a hora que entram os detalhes, né? E você acha que não, mas as coisas vão andando e no final as coisas deram certo, a loja está linda, o pessoal está gostando. Você está surpreso, não está? Eu acredito que sim, porque a loja é um projeto do Marcelo Rosenbaum, projeto estrutural. A curadoria da LALAMP, pelo nada se leva também, que faz a disposição dos produtos. Então, tem todo um trabalho nessa montagem dessa loja. Não é uma coisa ao acaso. Então, realmente, é uma coisa para surpreender, é uma coisa para mostrar uma sensação diferente no mercado de iluminação. Verdade. Até conversava agora há pouco, a LALAMP é arte em iluminação, né? É, as pessoas vão começar a perceber, os próprios profissionais, a LALAMP tem um jeito próprio dela de projetar, os consultores são rigorosamente treinados para seguir esse padrão, que é a iluminação arquitetural. Então, as pessoas vão começar a reconhecer, quando elas chegarem no ambiente, que o ambiente foi iluminado pela LALAMP. O seu pai comentava há pouco, né? Hoje, você cada vez menos precisa se deslocar para ter grandes marcas, né? Grandes peças, peças belíssimas, peças com uma qualidade sensacional, que é o caso da LALAMP. Ou seja, vocês estão dando a condição do profissional ter todo esse atendimento e trazer seu cliente sem ter a necessidade de se deslocar, né? É, mais uma opção para o profissional, né? Porque a LALAMP, ela tem essa preocupação com os designers, ela vai em busca de novos designs originais, não só concentrado na Itália, que é a grande referência, mas em outros países também. E a gente percebeu a necessidade que a cidade tinha de algumas pessoas que ainda buscavam exclusividade, porque a LALAMP são para pessoas que gostam de exclusividade, são pessoas descoladas, cool, e que principalmente apreciam o design. Então, a gente percebeu que ainda existiam essas pessoas que procuravam grifes e que ainda iam para São Paulo em busca disso. Então, a gente trouxe para cá, né? É verdade. Tanto que tem dois designers europeus projetando, criando peças para a LALAMP, né? Eu acho que não precisa falar mais nada, né? Exatamente. É isso que é o trabalho do Nada Se Leva, que é a curadoria, que faz essa pesquisa mundial para tornar todos os produtos da LALAMP exclusivos. E não só as peças decorativas, como também as peças técnicas, que são de fabricação própria da LALAMP, de alta qualidade. As peças vêm estampadas com a marca da LALAMP e que isso é importantíssimo e um grande diferencial. Bacana. Olha, estava hoje com alguns profissionais de São Paulo, alguns do ABC também, e eu comentando de LALAMP em Santos. O pessoal ficou muito curioso. E a Decornex vai trazer, sim, esses profissionais para fazer esse grande intercâmbio, que é importante, né? Hoje em dia as distâncias estão cada vez mais curtas. profissionais de lá, tem projetos aqui, os aqui e lá, enfim. Eles estão super interessados em vir conhecer e nós vamos trazer, mostrar um pouquinho mais da LALAMP Santos, que com certeza, olha, é uma das mais bonitas de toda a marca. Grande sucesso, parabéns por mais essa realização. Obrigada, João. Obrigado. Olha, que prazer em tê-la novamente no nosso programa. Faz um tempinho, hein, Carina? Faz um tempinho, hein? Carina, eu fiquei sabendo agora, fiquei sabendo agora, que você já está trabalhando com a LALAMP. Conta um pouquinho. Inaugurando, mas você já está trabalhando com a LALAMP? Conta um pouco. Já, já estamos, já estou, já especifiquei aí algumas coisas. Podemos apresentar lá no projeto da Saint-Exact-Decor, o The Spa. Todo iluminado com produtos LALAMP. Foi um espaço exclusivo com iluminação LALAMP. E é apaixonante trabalhar com essa marca. Eu ia perguntar pra você, como é que tem sido esse início de trabalho, essa tua expectativa e essa tua experiência? É, eu já conhecia a marca, os produtos, mas nós não tínhamos aqui em Santos, só em São Paulo, né? Que era o mais próximo pra nós. Agora, felizmente, nós temos LALAMP aqui em Santos, né? Isso, pra nós profissionais, pros clientes, pro público em geral, é realmente uma maravilha. Realmente, a loja está fantástica. A LALAMP tem peças diferenciadas, de design. Então, realmente, vir aqui é dar uma volta pelo mundo, eu diria. Muito bacana isso, né? E, Cris, eu sei que você tem vários clientes que você atende no Guarujá, que são de São Paulo, que são do interior. É muito facilitador ter uma LALAMP agora em Santos, né? Ah, sem dúvida, João. Essa abertura da LALAMP aqui em Santos é um presente, tanto pra nós, profissionais, quanto pro cliente, pros consumidores. Então, só veio agregar, só veio presentear Santos e a nós, profissionais. É um orgulho a Guido trazer a LALAMP pra cá, pra Santos. A gente já era apaixonada por isso, tinha que ir até São Paulo pra olhar. E agora a gente tem aqui em Santos, pertinho de todo mundo. Uma delícia. Gostou da loja? Adorei a loja, eu tive o privilégio de ser um dos ambientes escolhidos pra ser LALAMP na Santos Arque Decor desse ano. Então, a gente estava muito próximo de tudo que ia acontecer, torcendo demais, vendo todo o conforto que a marca traz pra gente em termos de iluminação. Então, eu sou suspeita pra falar, tudo aqui tá lindo, tô muito feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.